Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Confira agora as principais notícias da região. O Ministério Público, através da Promotoria de Justiça Especializada, deflagrou nesta quinta-feira uma operação para apurar fraudes em licitações para a realização de concursos públicos e processos seletivos em seis cidades do interior do Rio Grande do Sul. Santiago, São Vicente do Sul, Mata, Dom Feliciano, Campo Bom e Sananduva. A operação deve cumprir hoje seis mandatos de busca e apreensão em Porto Alegre e em Nova Prata, além de quatro medidas cautelares diversas da prisão. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira a redução de 1,1% no preço da gasolina em suas refinarias. A partir de amanhã, 22 de junho, o litro do combustível será vendido pela estatal por R$ 1,863,02 a menos do que R$ 1,884 cobrado hoje. Desde o dia 9 de junho, quando foi anunciado o último aumento no preço, a Petrobras tem mantido ou feito reduções no valor do combustível. Somente neste mês a gasolina acumula queda de 5,27%, cerca de R$ 0,10. Um homem foi apresentado na Delegacia de Polícia de Cristal por posse regular de arma de fogo permitida. A prisão comandado de busca e apreensão ocorreu no fim da tarde da quarta-feira, 20 de junho. O homem pagou fiança e foi liberado. Conforme informações da Polícia Civil, o acusado identificado pelas iniciais SKC foi localizado com dois revólvers calibre .22 e .38 e uma espingarda de pressão adaptada para cartuchos calibre .22. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com